Boa noite, gente. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Cleber Ataíde, fui convidado pela professora Isabel e pela professora Raquel para conduzir os trabalhos de hoje, na continuidade dos trabalhos que estamos apresentando, que é fruto da cartografia que a gente desenvolveu durante os anos 2016 e 2018. Então, para a noite de hoje, a gente vai contar com a última atividade dessa semana, lembrando que o GELNE ainda continua na próxima semana, a programação do GELNE continua na próxima semana, e para hoje a gente vai ter a apresentação da cartografia sobre as pesquisas em filologia e linguística histórica no Nordeste. Essa cartografia, como vocês sabem, ela foi desenvolvida por alguns colegas, alguns professores, que durante esse período de dois anos investigaram os programas para graduação, as produções dessas duas áreas, para que a gente pudesse ter um panorama geral das produções que foram desenvolvidas durante esse período nas universidades nordestinas. Então, para apresentar essa cartografia, a gente vai contar com a participação de três grandes colegas, amigos, que trabalham na área. Então, para a noite de hoje, teremos a participação do professor Ari Sacramento, que é professor do setor de filologia da Universidade Federal da Bahia, que atua no programa de pós-graduação em literatura e cultura, nas linhas de documentos da memória cultural e crítica, e processos de criação de diversas linguagens, e também é integrante de pesquisa do grupo de pesquisa Nova Estúdio Filológica, e desenvolve pesquisas na área de crítica filológica, estudos paleográficos, estudos linguísticos, em perspectiva histórica e de crítica textual. Também contaremos com a participação da professora Alícia Edualuz, que é professora também do Departamento, do Centro de Filologia da Universidade Federal da Bahia, é especialista em transcrição de documentos, enfim, ela desenvolve um trabalho interessantíssimo com recuperação de documentação, principalmente religiosa. Alícia é doutora pela Universidade Federal da Bahia, com pós-doutorado também em paleografia diplomática pela Universidade de Coimbra e em história pela Universidade de Brasília, é professora do departamento do programa de pós-graduação em língua e cultura da Universidade Federal da Bahia, e também do programa em estudos linguísticos da Universidade Federal de Feira de Santana. Além de desenvolver várias outras pesquisas que envolvem a documentação religiosa, Alícia também, ela é coordenadora da equipe de pesquisa Memória e Papel, grupo de pesquisa em crítica textual da Biblioteca Nacional e membro também da equipe Bombalha da Universidade de Lisboa. A terceira participação na noite de hoje, a gente vai contar com a participação do professor Expedito, que é professor da Universidade Estadual de Ceará, atua também no programa de pós-graduação em linguística aplicada e no mestrado interdisciplinar em história e letra. Ele é líder do grupo de pesquisa, prática de edição de textos do Ceará, o pré-tese, e pesquisa documentos do Ceará colonial do século XVII, XVIII e XIX, sentando suas atividades em edição filológica e na análise de aspectos da língua portuguesa e da história social dos textos. Então, temos a participação desses três professores que desenvolveram a pesquisa e apresentar para a gente agora essa cartografia, esse panorama sobre as pesquisas na área de linguística e filologia, linguística histórica e filologia, que as universidades nordestinas desenvolveram ao longo desses 20 anos. Então, para a gente começar essa apresentação, o professor Ari Sacramento irá iniciar sua fala. A gente estabelece um período, um tempo mais ou menos de 20 a 30 minutos para a apresentação e, em seguida, a gente abre para as perguntas e debates. Ok? Então, podemos fazer assim, o professor Ari. Sim, professor Kleber. Me ouvem bem? Sim. Olá, gostaria de cumprimentar todas as presentes e agradecer mais uma vez o convite, a parceria, para cumprimentar a minha colega, a professora Alicia Lose, o meu colega professor Expedito, Kleber, querido, também pela mediação. Esse texto nasce de uma provocação grande, né? Que Kleber faz, a Alicia Expedito. Eu venho depois contribuir mais fortemente. A gente basicamente vai apresentar um texto que a gente escreveu, né? No livro das cartografias do Nordeste, que tem a importância fundamental de estabelecer o mapeamento das nossas perspectivas críticas, mostrando, na verdade, que o Nordeste e as pesquisas no Nordeste não estão tão aquém do centro de produção de difusão do Sudeste e de outras regiões do país. Isso é, na verdade, um reconhecimento da nossa capacidade, do nosso potencial e dos resultados da universidade pública em sua perspectiva mais ampla possível. Então, eu vou começar, vou falar um pouco mais rápido. Eu tendo a falar demais, então eu fiz slides curtos, sintéticos, e aí eu acho que quando abrirmos para a discussão, a gente consegue, então, conversar mais, né? Vou tentar aqui abrir agora o meu compartilhar. A tela. Não sei se vocês conseguem já ver. Já consegue ver, Cláudio? Não sei se... Não consegue ver. Já? Aparece a tela do teu computador e uma janela com os arquivos. Certo. E agora? Agora a gente vê os teus slides, mas não está em modo de apresentação. Certo. Vou começar agora. Tá. Agora sim. Então, título da mesa. Eu sou professor em sacramento como apresentado. E eu vou começar com essa citação do Bernat Tchirini, traduzido pelo grupo de pesquisa do professor Marcelo Moreira, né? Que diz o seguinte, no debate que felizmente agita a linguística contemporânea, cada posição parece reduzível aos seus dados. Nossa história linguística perguntaria a cada teoria qual é a sua filologia. Baseado nesse questionamento, né? Que filologia é essa que você faz? A gente já quer partir de uma perspectiva que é, não existe uma única filologia e as práticas de estudos filológicos, elas se espraiam a partir da diversidade de perspectivas existentes. Entretanto, a gente precisa guardar alguns princípios que justificam ainda usarmos a palavra filologia, ou seja, a polissemia existente em relação a essa palavra. Uma é a ideia de que o texto é o objeto da filologia. Alguns pesquisadores têm dito que o objeto da filologia é a edição. Mas se a gente fizer esse movimento de achar que o debate, o objeto dos estudos da filologia é a edição, a gente vai descartar toda uma tradição histórica que tem se valido da filologia como uma perspectiva de crítica, tal qual a crítica literária, tal qual as vertentes das críticas culturais existentes, né? E aí eu posso citar como exemplo dessa perspectiva o Eric Awerba, o Eduardo Said, infinidade de teóricos que não fizeram edição e são, né, ditos filólogos e a gente não precisa necessariamente atrelar a atividade editorial como exclusiva desse tipo de raciocínio. Diante disso, eu queria dizer que, portanto, a polissemia da palavra filologia se deve primeiro a sua antiguidade, né, até uma senilidade, né, com uma perspectiva não pejorativa que esse termo traz e ela vem, obviamente, dessa tradição grega que se espalha pelos humanismos europeus, né, e como isso vai se transformando e que tem um compromisso de, etimologicamente, como a gente sempre fala, amor às letras. Esse amor a gente pode entender como afeto aquilo que afeta a sua escrita, aquilo que serve para entender as representações de humanidade, né, aquilo que serve para se pensar nessa perspectiva a partir das letras, né? Então, é fundamental que a gente entenda isso, o traço comum é o texto. E por texto a gente precisa entender, basicamente, que a filologia não é a dona do texto. Ou, ao dizer que o texto é o objeto dos filológicos, a gente não está dizendo, por exemplo, que a linguística textual não o tem, né, ou que outras perspectivas que tomam o texto como objeto de pesquisa não o têm. O fato é que, quando tomamos o texto como objeto, recortamos a dimensão do texto, a dimensão da materialidade do texto, né? Essa materialidade que atua na produção de sentido e na produção de significado histórico que qualquer texto possui, a partir das diversas questões que estão aí atravessando. Então, esse texto, né, que tem uma dimensão material, ele reclama, na verdade, um conjunto de elementos fundamentais para a gente entender de que forma esse texto foi possível. Ler um texto filologicamente é, portanto, compreender as coordenadas, né? Ou seja, quais as circunstâncias, quais os elementos que tornaram possível historicamente, socialmente, e aí a gente vai enveredar por uma série de perspectivas, né? Que podem ser antropológicas, como a história, né, proposta por vários intelectuais, que pode ser política, né, dependendo da intenção e do gesto de leitura que você encaminha e providencia em direção a isso, né? Mais recentemente, a gente desenvolveu uma tentativa de reflexão do que vem a ser filologia e entendemos, na verdade, que é necessário definir a partir da pluralidade existente, né? Entendemos a filologia, então, como um feixe de práticas que vão de leitura, interpretação, de edição, mas que há um só tempo e, às vezes, de modo indissociável, a gente precisa pensar que essa filologia precisa pensar o texto numa dimensão da língua e da cultura, né? E a gente pode acrescentar da escrita, né? Para fazer aí um diálogo mais perto com a nossa querida paleógrafa aqui presente. Enfim, e o que significa isso? Significa que a gente precisa entender, a partir de qualquer texto que se tome por objeto, qual é o processo das práticas de cultura escrita envolvido e como é que isso resulta na construção do sentido do texto, ou seja, as formas materiais do texto atuam na produção de sentido que eles têm. A gente precisa pensar também de que forma a transmissão histórica dos textos é possível, como é que ela acontece, como é que esse texto socialmente está entrando em circulação social e como essa circulação social transforma o texto, e essa transformação vem exatamente a partir de um processo de captura desse texto, de reinterpretação e de ressignificação do sentido que aquele texto possui para aquela cultura, para aquela determinada cultura que tomou esse texto e transformou. Além disso, a gente precisa pensar também que esse texto precisa ser compreendido a partir dos modos de leitura. Uma grande observação que os estudos filológicos têm feito a partir da década de 70 é mostrar como os processos de leitura e os vários leitores, as várias leitoras, atuam na transformação desse texto. E como essas reconfigurações vão, de certa forma, também aumentar o número de sujeitos que atuam na transformação histórica do texto. Então, para os estudos filológicos, o texto não é uma unidade acabada, o texto é histórico. E ao dizer que um texto é histórico significa que ele possui transformações no tempo, e essas transformações foram produzidas a partir de atravessamentos subjetivos complexos que precisam ser, a todo tempo, observados, vistos, de que forma a gente entende. Como nenhuma dessas perspectivas a gente pode descartar esse sujeito, a gente tem que se lembrar sempre que o texto é um conjunto de atravessamentos subjetivos historicamente marcados a partir de atuações como rasuras, recortes, cópias, traslados, enfim, uma série de operações possíveis que fizeram com que esse texto chegasse até nós hoje a partir desse conjunto complexo de ressignificações. O significado social desse gênero, como é que ele foi usado socialmente, embora a filologia não tenha construído uma teoria sobre o que é o gênero textual ou sobre o que é, na verdade, o texto, filologicamente, os trabalhos que a gente tem observado na história da praxis filológica, eles têm buscado compreender exatamente isso, como ele foi produzido, como ele está sendo transmitido historicamente, qual foi a circulação social, qual o significado social daquele texto, daquele gênero, daquele tipo de elementos materiais que organizam e tornam possível a apreensão do texto. Isso é, portanto, o que a gente vem entendendo como filologia. Mas isso não é uma questão que a gente pode dizer simplesmente que está resolvida. Obviamente, há várias dimensões para os estudos filológicos, e eu vou citar aqui uma da professora Rita Marquilhas, que é uma definição... Desculpem. Bastante importante para a gente, mas que tem um recorte que a gente precisa ver, de certa forma, como um pouco restrito. Ela vai dizer... Uma coisa importante, depois eu volto a isso. Ela vai dizer que a palavra filologia evolui de uma acepção muito lata, romântica, sobretudo, que englobava estudos linguísticos e literários. Essa é a definição mais complexa que a gente tem no século XIX, por exemplo, em que a gente tem a objetividade filológica, a gente tem o positivismo filológico se organizando nas universidades alemães, passando para a França e se espalhando para as outras nações europeias. E essa concepção, que não separava estudos linguísticos e literários, vai ser, de certa forma, transformada a partir de um conceito estrito. E, basicamente, isso vai acontecer por quê? Por que há essa cisão? Primeiro, a gente vê o formalismo crescer no modelo neogramático, a partir do paradigma da linguística que se constrói a partir da neogramática alemã, e isso vai provocar, obviamente, mais tarde, o surgimento da linguística moderna, e os desdobramentos disso é que a filologia quase que concentra-se estritamente nas atividades de edição. Essa é a leitura de Rita Marquilhas, mas é também de vários outros intelectuais. O Ivo Castro, por exemplo, diz a mesma coisa. E esse conceito estrito está relacionado ao quê? Com a disciplina, filologia contemporânea, que está concentrada na recriação das coordenadas materiais e culturais que presidiram a fabricação e a sobrevivência do texto escrito. Ora, essa recriação é, na verdade, uma leitura contextual de como aquele texto funcionou dentro daquela cultura. Então, por recriação, a gente deve entender, na verdade, como uma investigação histórica que torna possível a compreensão daquele texto dentro daquela cultura, evitando, por exemplo, o olhar anacrônico, que valoriza e usa os nossos elementos de hoje para explicar o passado. Daí ela conclui que a filologia hoje culmina em crítica textual. Essa culminância da filologia em crítica textual é bastante contextual, eu acho que europeia, mas se a gente observar as novas filologias que se desenvolveram a partir da new philology americana ou dos desdobramentos que acontecem na Europa a partir dos estudos do novo medievalismo, e a gente vai ver Poussontó e uma série de outros, o próprio Bernard Tchirkinini, com quem eu comecei, a gente sabe que a crítica textual como atividade de edição tem uma importância fundamental para os estudos contemporâneos, mas filologia não se dobra exclusivamente a isso. Já falei dessa perspectiva. Mas uma coisa que eu queria dizer para vocês é que, embora ela não se dobre a isso, muitos estudos, muitos intelectuais ainda hoje acreditam que a filologia é uma disciplina extinta ou que está no passado longínquo de disciplinas modernas. Frequentemente a gente vê a filologia como uma narrativa do passado e, de certa forma, a contemporaneidade teria gerado outras disciplinas. Uma forma de a gente entender isso, por exemplo, é que esse livro, Introdução aos Estudos de Filologia Românica, do Erick Auerbaix, que tem esse título. No Brasil foi traduzido como Introdução aos Estudos Literários. Aí você abre a primeira página dos Introdução aos Estudos Literários e está lá um capítulo imenso sobre romanização, que é uma das matérias da linguística românica que compõe os estudos filológicos. Quer dizer, a gente tem aí uma manobra perigosa de apagamento sistemático dos estudos filológicos dentro dessa agenda, inclusive nesses elementos aí de tradução. Bom, esse é outro livro, escrito em alemão e depois traduzido. Enfim. Então, a filologia não é ancillar, primeiro, ou seja, ela não é auxiliar de alguma coisa, ela é uma disciplina autônoma, mas a gente precisa saber que na interface com a linguística histórica ou com os estudos literários, a gente tem essa perspectiva que pode ser auxiliar, mas ela não é ontologicamente, vamos dizer assim. Na perspectiva dos estudos literários, a gente sabe que a crítica literária fez uma muito justa crítica à historiografia literária, como era feita no século XIX, com aquela periodização, tanto quanto determinista, e hoje a gente já sabe que uma das dimensões da pesquisa da filologia com os estudos literários é a relação entre história e literatura. Então, o investimento da filologia na historiografia literária hoje tem sido nesse horizonte. E existe, portanto, uma outra crítica, que a gente tem chamado de crítica filológica, que é aquela filologia do arquivo. E aí eu não vou falar muito sobre isso, porque a Alicia tem uma experiência vastíssima, mas os grupos de pesquisa listados no nosso panorama em relação a isso têm mostrado, por exemplo, como o acervo tem servido como fonte para uma releitura, renovação crítica de abordagens e literatura. Então, não só pela crítica genética, mas também a gente vai compreender, por exemplo, mecanismos de transformação do texto literário como um todo. Então, tem essa filologia que tem acontecido, a gente vai ver isso nas outras falas, e a filologia dos estudos linguísticos, na interface com os estudos linguísticos, que é essa que tem sido mais explorada, eu acho, pelo que a gente levantou. Ela tem sido mais explorada no horizonte, que é não só essa filologia que prepara edições para estudos linguísticos, edições importantes, e a gente diz assim, edições fidedignas, e por fidedignidade a gente deve entender cada vez mais como. Por quem escreveu esses textos? Quais são as variáveis sociais que são importantes para a pesquisa em linguística histórica e que esse texto pode me trazer? Quantas mãos? Que sujeitos lançaram mão da pena para escrever naquele momento? E se o texto possui... Se o texto é um traslado, por exemplo, que é um documento copiado no século XVIII, mas ele copia um outro texto do XVI, enfim, existem elementos filológicos e paleográficos que são fundamentais e apresentam variáveis sociais que podem ser úteis na complexificação do problema histórico da mudança linguística. Existe, portanto, também uma pesquisa fortíssima advinda dessa nova filologia, pós-70, vamos dizer assim, que é a necessidade de repensar essa discussão entre oralidade e escrita numa dimensão que entenda, por exemplo, que o texto medieval e o texto escrito provavelmente durante muito tempo no Brasil Colônia atuam a partir dessa dinâmica oralidade e escrita, principalmente por conta dos debates em torno das práticas de escrita, mas também pelo insucesso, vamos dizer assim, de uma norma linguística que se imponha de uma maneira tão determinante como a gente vê hoje, a partir dos mecanismos da escolaridade. A gente tem que pensar também que essa filologia não só serve para preparar edições e transcrições técnicas, a gente tem que entender que essa filologia nos mostra como a cultura manuscrita funcionou historicamente. E o funcionamento significa o quê? Significa entender que, às vezes, um dado terminado do texto possui mais de um escriptor, ou que os escriptores estão atuando em diversas frentes dentro do mesmo texto e complexificando esse texto a partir de várias gramáticas, vamos dizer assim. A gente tem que pensar também que determinados textos trazem variantes de transmissão, ou seja, que um determinado texto foi contaminado por outro e que ele não é uma unidade como a gente quer imaginar historicamente. Existem variantes que são de autor também, para a gente pensar contemporaneamente. O próprio autor modificando o texto. Existem variantes que são também, acabei repetindo aqui, de transmissão. Mas existem elementos também da cultura gráfica. Então, o sistema de pontuação que a gente vê historicamente sendo repensado, que nos desafia ainda hoje, são problemas que a gente tem lidado dentro da filologia e que interessam absurdamente ao linguista histórico de modo mais fundamental. Uma coisa que a gente tem observado nessas teorias de edição que a gente tem visto muito, que a gente localizou no texto, a gente tem visto principalmente uma tentativa de classificação de edição que seja pela mediação do editor. A gente tem classificado a edição assim, edições que são de testemunho único, ou seja, monotestemunhais. São aquelas em que a gente tem a possibilidade de fazer edições paleográficas, diplomáticas, semidiplomáticas, e edições facsimilar, por exemplo, ou edições interpretativas, e edições que são politestemunhais, aquelas que têm mais de uma cópia e que o autor pode se comportar de dois modos. Ou ele resgata metodologicamente a partir da comparação entre as cópias existentes, que a gente chama tecnicamente de testemunho, o original perdido, ou a última vontade do autor do texto, e aí a gente chama isso de edição teleológica, ou o editor mostra todo o processo, os múltiplos testemunhos existentes, e a gente tem contato com a ajuda infinita do universo das humanidades digitais e da cultura digital, de modo geral. O que a gente deve chamar a atenção é que a mediação do editor, o grau maior ou menor de mediação do editor, é uma coisa difícil de estabelecer. A gente já tem observado, por exemplo, que mesmo na edição facsimilar, o editor pode atuar no controle da luz, da intensidade, na saturação das cores, e ele pode atuar também na reconstrução digital do manuscrito, que é um fenômeno que tem assombrado todos os paleógrafos, e eu vou dizer, vou parar de falar, porque eu sou bastante conservador nesse ponto, da restauração digital. Então, existe mediação, sim, nas edições facsimilares, especialmente porque a gente está alterando a possibilidade de relação material que o leitor possui, de um suporte para um outro suporte, construído a partir de outras bases, a partir de um outro corpo, a partir de uma outra forma de apropriação desse texto. A gente tem que pensar também que as edições interpretativas, que são aquelas em que o autor transformam o texto em busca de uma normalização de práticas de pontuação ou de grafia, enfim, há vários critérios para se entender uma edição interpretativa. A gente tem que pensar que nessa edição há um gesto crítico, e embora muitas vezes o linguista histórico que trabalha com fonologia histórica ou com sintaxe, vamos dizer assim, não gosta muito desse tipo de edição, mas quem estuda léxico em perspectiva histórica prefere, porque esse tipo de edição se adapta mais aos softwares que estão nessa atuação. A gente tem que lembrar que a gente observou esse tipo de coisa. Sobre as edições teleológicas, aquelas que querem resgatar genuinamente o texto, observamos algumas também, mas que são as chamadas edições lacmanianas, mas observamos também uma tendência que são as chamadas edições pragmáticas. E esse nome, edições pragmáticas, foi dado, pelo menos segundo Roger Jartier, pelo David Kessler, que é um especialista no teatro, especialista em Shakespeare, do teatro elizabetano, portanto, e que mostra, por exemplo, que existe uma tendência crescente em edições que tentam mostrar todos os testemunhos para que o leitor tenha acesso não só àquilo que o editor considerou como original, mas também todas as possibilidades editoriais existentes fruto dos testemunhos que sobreviveram. Então, a gente consegue, a partir dessas edições pragmáticas, por exemplo, edições sinópticas ou edições histórico-críticas, observar como o primeiro exemplar, a primeira tiragem dos Lusíadas e acompanhar várias outras impressões desse épico português e observar, por exemplo, como esse texto se transformou historicamente. Para a filologia, interessa isso, mostrar, por exemplo, como esse texto foi tão irrelevante dentro de uma determinada cultura que ele foi muito copiado e, portanto, transformado, acomodado, ressignificado. Então, estudar o texto a partir das bases materiais significa reconhecer a historicidade que envolve esse processo. Eu vou encerrar a minha fala por aqui e dizer que eu tenho grande alegria de ter participado desse processo. A ideia é genial. Agradeço imensamente ao Géroni, a Kleber, a Alice, esse pedido convite e dizer que agora vocês vão observar, por exemplo, quais são os desdobramentos que a gente observou nesse processo. Obrigado. Depois a gente pode conversar. Eu não sei se eu passei do tempo. Tudo bem, tudo tranquilo. Arei, muito obrigado por sua fala bem esclarecedora para onde a gente está aqui atuando na linguística histórica e na filologia, essa explicação breve. E agora a gente tem um momento para falar sobre essa cartografia que a gente fez, que é preciso de modo geral. E aí a professora Alice e a professora Expedito vão apresentar para a gente agora, temos a falar da professora Alice, que vai nos dar um pouquinho do que foi feito nessa cartografia. senhora Alice. Boa noite. Eu agradeço muitíssimo pelo convite para a produção desse capítulo da cartografia, que foi uma provocação que veio a partir do Kleber na gestão ainda sua presidência dele, do Nogelne, e que mobilizou, exigiu de nós um esforço bastante grande desse olhar que o Ari apresentou tão bem para a produção, para o levantamento, para a produção desse capítulo, desse texto, dessa cartografia, que resultou num trabalho que nos fez olhar para a nossa própria produção enquanto região, Nordeste, e nos deixa bastante orgulhosos. Bom, gostaria de agradecer ao convite para estar aqui hoje, dividindo com os colegas. Kleber, eu prefiro que tu abras pelo PDF, eu acho. Fica mais leve e não corre o risco de desformatar. Eu pedi ao professor Kleber Ataíde que apresentasse meus slides, porque tem alguém com o áudio aberto, que apresentasse os slides, porque tive um problema técnico na hora de começar. Enfim, essas coisas acontecem, morfio anda solto. E nós dividimos em termos didáticos essa apresentação, Ari ficando com essa introdução belíssima, brilhante, que muito representa de tudo que nós percebemos nesses levantamentos. Eu tive a honra de ficar com a parte referente ao Estado da Bahia e o professor Expedito vai falar do restante da região, dos demais estados. Bom, os meus slides são bastante grandes em termos de quantidade de informação, mas eu vou passar por eles de uma maneira mais rápida. É difícil fazer uma seleção para apresentar uma cartografia. eu acho que é um dos desafios mais complexos dessas últimas palestras e conferências que nós temos dado ao longo desse período de quarentena que nos colocou online quase que imediatamente. Então, assim, preparar um trabalho que apresente uma cartografia com dados sem excluir ninguém é uma coisa impossível. fazer a seleção de para que trabalhos, para que áreas, para que pesquisadores nós vamos lançar luz é também uma escolha bastante complexa. Então, o que está sendo trazido aqui é uma amostragem selecionada, uma amostragem de um retrato, de um panorama que está muito mais bem detalhado no texto, no capítulo do livro, que reflete essa realidade da nossa filologia e da nossa linguística histórica na região nordeste. Então, a metodologia de trabalho para esse levantamento, todos os dados, como todos já sabem, foram coletados até 2018 e dizem respeito até aquele ano. Nós buscamos dados lançados pelos próprios pesquisadores nos seus próprios currículos até aquele momento, nos diretórios dos grupos de pesquisa, do CNPq, nos sites oficiais dos programas de pós-graduação e em artigos e capítulos de livros que tinham como temática memorialística, então, fazendo uma memória das instituições. Isso ajudou bastante nessa construção desse panorama. Há estados, como Alagoas e Maranhão, nos quais, na época, no período, nós não localizamos nenhuma atividade de pesquisa em nível de pós-graduação, nem em linguístico-histórica, nem em filologia. Nas demais regiões, os desdobramentos das pesquisas são numerosos e bastante variados, como vocês vão ver. Pode passar, Kleber? Como eu disse, me toca nessa divisão a Bahia. Pode passar. que é um estado bastante peculiar. A geografia das pesquisas linguísticas e linguística histórica e da filologia, eles vão refletir nessas regiões a diversidade de interesses, mais para a linguística histórica, mais para a filologia, ou num diálogo multidisciplinar, bastante produtivo e cada vez mais que tem acontecido cada vez mais nas instituições. E a proporção de trabalhos entre as regiões e as instituições diz muito mais respeito às demandas de pesquisa do que a qualidade ou os avanços de cada uma das áreas. Certo? Pode passar, Kleber. No estado da Bahia, bom, essa história começa pela Universidade Federal da Bahia, que na década de 60 contou com dois grandes mestres de significativo destaque na implementação das duas áreas, na filologia e na linguística histórica. E eu estou falando do professor Newton Vasco da Gama e do professor Nelson Rossi. Esses dois professores, hoje, já não mais entre nós, tiveram, sob sua orientação, professoras como Célia Telles, Rita Queiroz, Rosa Borges, Risonete Batista, Eliana Brandão, Aurelina Ariadne, entre vários outros. Todas essas professoras, e eu vou falar, ah, sim, teve professores também, foram, viraram, se tornaram professores de outras universidades ou da própria UFBA e, claro, multiplicadores das áreas em outras regiões. no caso da linguística histórica, professor Nelson Rossi, teve, sob sua orientação, professoras como Rosa Virginia Matos e Silva, Suzana Alice, Marcelino Cardoso, Jacira Mota, grandes expoentes da área, tanto da linguística histórica quanto da sociolinguística, acho que dispensam apresentações. Todas elas deixaram legados, todos eles deixaram legados bem significativos, mas, de uma forma muito marcante, na filologia, como herdeira do professor Newton Vasco da Gama, seguiu, e segue ainda, a professora Célia Marques Telles, e na linguística histórica, como herdeira do professor Nelson Rossi, herdeira num amplo senso aqui, a professora Rosa Virginia Matos e Silva, que fez escola. Cada uma delas difusora dessas áreas nas universidades, estaduais do Estado, na UNEB, na Universidade do Estado da Bahia, na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Universidade do Sudeste Baiano, na Universidade Federal do Reconcavo Baiano. Começando pela filologia, só por uma questão didática e ordem alfabética, professora Marques Telles, Célia Marques Telles, vamos por antiguidade, professora titular do setor de filologia românica, atualmente aposentada da graduação, mas ainda atuante, bastante atuante, no programa de pós-graduação de língua e cultura. Professora Célia, bolsista do CNPq, e transita de uma maneira significativa pela filologia e pela linguística, mas sempre tendo como base o desenvolvimento de projetos de edição de texto. Até o momento da coleta de dados, tinha orientado 19 dissertações de mestrado, 21 teses de doutorado, duas supervisões de pós-doutorado, entre elas uma minha, e entre as dissertações, muitas, mas entre as dissertações nós destacamos a professora Maria da Conceição Reis, eu, a Alicia Lose, Norma Sueli, que trabalharam com o acervo de Arthur Salles, um acervo literário, professora Celina Abad e Conceição Reis, na interface com a história da cultura baiana, Graça Sobral, Flávia Calcabrini, Alessandra Santana, que estudaram documentos dos livros do tombo na perspectiva entre o léxico e a filologia, léxicografia e filologia, e Ingrid Oliveira Silva, que trabalhou com uma prosa francesa, estudando vocabulário na cônica. Entre as teses, um trabalho interessantíssimo de Gustavo Etkin, um psicanalista que analisou a palavra puta ao longo da história, a evolução dessa palavra, tanto como insulto como como termo. José Raimundo Galvão, que trabalhou com roteiros de navegação, Celina Abad, Rita Bessa, Norma Sueli, Rosinez Duarte, na perspectiva da lexicografia, eu própria, Conceição Reis, a gente abrevia, porque é o nome dos quais nós chamamos as colegas, Norma Sueli, Patrício Barreiros e Liliane Barreiros, no doutorado, tanto eu quanto Patrício, já dentro do âmbito das humanidades digitais, as outras colegas no âmbito da parte de léxico e linguística. pode passar. Professora Rosa Borges, também professora titular de Filologia da UFBA, atuando sempre em acervos literários, baixa um pouquinho, Kleber, em especial e de maneira bastante significativa nos últimos anos, na crítica, na crítica, na crítica filológica, analisando com uma outra roupagem a filologia e se dedicando muito a acervos de textos teatrais censurados no período da ditadura. Até aquele momento eu tinha orientado 12 dissertações de mestrado e 9 teses de doutorado, entre as quais nós destacamos muito rapidamente Ludmilla Antunes, Isabela Almeida, Liliane Coroa, Débora de Souza, Fabiana Prudente, Mabel Mota, várias delas nossas colegas, que também foram orientandas da professora Rosa Borges nas suas teses de doutorado, que incluíram também o professor Arivaldo Sacramento. As teses em relação à professora Rosa também dialogam de maneira muito significativa entre a filologia e as humanidades digitais. Eu que, como a professora Kleber já falou na apresentação, desenvolvo pesquisas em diversos acervos documentais baianos, dando prioridade ao resgate organização desses documentos do período colonial e imperial em várias instituições, mas trabalhando bastante na perspectiva do resgate desses textos, então, numa abordagem da filologia com a paleografia e a memória. Até aquele momento tinha nove orientações de dissertação de mestrado concluídas, nós estávamos trabalhando sempre com dados de defesa, já de concluídos, e quatro teses de doutorado, duas supervisões de... perdão, duas co-orientações de doutorado. Entre as minhas orientações varia o objeto textual com os quais os meus orientantes trabalham, mas circulando entre acervos eclesiásticos, históricos, sermonísticos, por exemplo, e entre as teses Marla Andrade e Lívia Magalhães que transitaram e transitam ainda no universo das humanidades digitais. Nas co-orientações eu tive o prazer de dialogar com a professora Tânia, Tânia Lobo, na co-orientação de Ana Sartori Gandra e Andréa Moreno. Pode passar. Professora Nivaldo Sacramento transita também entre a literatura moderna, contemporânea, medieval e os estudos de língua também. Preocupa-se com teorias da edição, como vocês viram, a partir de reflexões decoloniais. Até aquele momento tinha duas orientações de mestrado e três orientações em andamento e uma co-orientação. Elisete seria uma das destacadas. Eu vou ter que correr e eu já vi. Risonete Batista dedica-se à edição de textos medievais românicos. Também tinha orientado até o período duas dissertações de mestrado e duas teses de doutorado. Professor Arivaldo, como eu disse, transita nos dois universos, aliás, em vários universos o Ari transita. E Tati Smara e Genésio no doutorado. Pode passar. As professoras Norma Sueli Pereira e Eliana Brandão já faziam parte do programa de pós-graduação, mas até o momento da coleta de dados não tinham concluído nenhuma orientação. Pode passar. No âmbito da linguística histórica, nós temos nós temos colegas com significativo trabalho, professora Rosa Virgínia, que eu acho que é de todas a que mais dispensa apresentações, foi professora titular de língua portuguesa da UF, atuou nas áreas de linguística, de língua, da história da língua, foi uma força motriz para essas áreas bem significativas, foi pesquisadora 1A do CNPq e orientou 24 dissertações e 14 teses entre os seus orientandos de mestrado, temos professora Terezinha Barreto, Dante Luquezzi, Tânia Lobo, Zenay de Carneiro, Américo Venâncio, Juliana Soledade, Mariana Fagundes, todos reproduzindo o conhecimento, pode passar, da professora da linguística histórica, a partir dos estudos com a professora Rosa. Entre os doutorandos, Rosa precisou de dois slides, Terezinha Barreto, Silvia, Sônia Borba, já aposentadas, Américo Venâncio, Juliana Soledade, Antônia Vieira, Mariana Fagundes e Clebson Oliveira, já falecido, mas todos os outros ainda com uma produção bastante significativa. Como todos sabem, a professora Rosa Virginia faleceu em 2012, deixando um legado significativo, inclusive a fundação do Propor, que até hoje dá muitos frutos. Pode passar. Eu inverti os slides, aqui deveria ser a Tânia Lobo, mas pode deixar o Américo, porque a Tânia em termos de antiguidade. Professor Américo Venâncio desenvolve pesquisas na linguística histórica e na filologia, dando um enfoque bem especial na lexicografia histórica, na história da língua portuguesa, português arcaico e na edição de textos. Até aquele momento tinha editado dissertações e teses, das quais nós destacamos Maria Ionaia, Lisana Sampaio, Jane Kelly e entre as teses, Aniele de Oliveira. Pode passar. Professora Tânia Lobo atua principalmente na investigação da história social do português do Brasil, na história social da cultura escrita no Brasil, na sintaxe comparada. Foi coordenadora do Propor, na época era, na época da cartografia era, coordenadora do Propor e coordenadora da comissão do PHPB. Orientava até aquele momento oito dissertações e quatro teses de doutorado, entre elas, Clebson Oliveira, que trabalhou com documentos de afrodescendentes, Ana Sartori Gandra, que fez um trabalho belíssimo com documentos da Inquisição, Ana Cristina Farias, Adriana Bentes, no doutorado também Clebson, professora Amarante, José Amarante, sobrinho Wagner, Nobre Ana Sartori, todos eles professores das instituições. Pode passar. Professora Emília Helena Portela, transita, volta, na área de linguística histórica, desenvolvendo pesquisas com língua portuguesa e escolarização. trabalha nessa abordagem da história da língua para o ensino da língua. Orientava até aquele momento cinco dissertações de mestrado e quatro teses de doutorado, entre elas, Noemi Santana, Alex Lins, que também foi orientando de doutorado da professora Emília Helena, Noemi Santana e Walter Dias. Pode passar. Estou correndo aqui. Carlos Felipe Oliveira, até aquele momento, ele atua na área de sintaxe na perspectiva histórica e contemporânea do espanhol e, até aquele momento, tinha quatro orientações de mestrado e uma tese de doutorado, mas, no âmbito da linguística histórica, apenas uma, a de Alexandre Gomes dos Santos. Pode passar. Professor José Amarante, sobrinho, desenvolve pesquisas tanto na didática do latim quanto na história social do latim, e tradução de obras, dialogando com a filologia, com os estudos da história da cultura e com a linguística histórica. Orientou, até aquele momento, quatro dissertações de mestrado, entre elas, Simval Bernas e Raul Moreira. Na UNEB, nós temos o curso na Universidade do Estado da Bahia, foi implementado implementado em 2006, no Campus 1, aqui em Salvador, o Programa de Pós-Graduação de Estudos Linguísticos, atuando só no mestrado, e nele orientavam pesquisas na filologia e nos estudos linguísticos os professores Celina Abade, Maria da Conceição Reis, João de Santana Neto, Gilberto Sobral. Eu falei orientavam, mas ainda orientam, pode passar. Então, a professora Celina Abade, até aquele momento, tinha orientado 11 dissertações de mestrado, uma tese de doutorado e uma supervisão de pós-doc. Entre as de mestrado, a gente destaca Nilzete Silva, Liliane Barreiros, Ana Lídia Brandão e Clê Prudente. Entre os doutorados, Lise Mário Dourado. Pode passar. Maria da Conceição Reis Teixeira, até aquele momento, três dissertações de mestrado no âmbito da filologia em diálogo com a linguística histórica. Ionan foi sua orientanda, Ediane e Iaeschi. Professor João Antônio de Santana Neto, professor titular da Uneb, orientou dissertações e teses em várias áreas em diálogo com a análise do discurso, mas no âmbito da filologia, a gente destaca a dissertação do professor Gilberto Sobral, de Suane Pasconcelos, de Fernanda Machado. Entre as teses, Gilberto Sobral também e Maria Neuma Paz. Trabalharam, inclusive, com acertos literários. Professor Gilberto Sobral, e aí a gente vê os desdobramentos e as filiações, orientou 22 dissertações de mestrado, sendo quatro no âmbito da filologia, também em diálogo com os estudos do discurso. Bárbara Silva, Orlivalda Reis, Lucas Nascimento, Alanda Hora e co-orientação de Ilsef Carvalho, Carla de Oliveira. Pode passar. Na UFES, na Universidade Estadual de Feira de Santana, os estudos em nível de pós-graduação iniciaram em 2010. Nas áreas de filologia e linguística histórica atuam os professores Rita Queiroz, Patrícia Barreiros, Liliane Barreiros, Alicia, do Alozi, Zenaide Carneiro, Josane Oliveira, Silvana Araújo, Norma Lúcia de Almeida e Mariana Fagundes, na área de linguística histórica. Pode passar. Professora Rita de Cássia Queiroz até aquele momento tinha 16 orientações de mestrado, tanto na filologia quanto na linguística histórica, na perspectiva de estudos semânticos e lexicais. Entre os seus orientandos de mestrado, nós destacamos Patrícia Barreiros, Giovanna Silva, Daiane Kelly e Liviane Ataite. Pode passar. Professor Patrícia Barreiros trabalha com filologia na perspectiva e no diálogo com os acervos literários e com as humanidades digitais e possui até aquele momento quatro orientações de mestrado. entre elas, Taylanes do Santos, Geovânio do Nascimento e Tainá Alves, sempre com o acervo de Eulálio Mota dentro da perspectiva de humanidades digitais. Pode passar. Zenayde Carneiro atua no PPGEL da UFES e atuava no PPGELINK da UFES até o momento da nossa coleta de dados. Entre as suas dissertações, todas no âmbito da linguística histórica, destaco Uda Santiago, perdão, Janaína Costa e Priscila Estrela. Entre as suas co-orientações, Bruna Trindade, que desenvolveu o trabalho na Universidade Nova de Lisboa. Pode passar. Mariana Fagundes até aquele momento tinha orientado uma dissertação de mestrado. Trabalha com análise sociopragmática de pronome de tratamento no português popular no âmbito também da parte de edição de texto, levantamento de texto. Pode passar. Liliane Lemos, Santana, Barreiros e Alicia Dualose até aquele momento que não tinham nenhuma orientação de pós-graduação concluída. Na UESB, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o programa de pós-graduação inicia as atividades em 2011. Nos estudos filológicos da instituição atua mais fortemente o professor Marcelo Moreira e nos estudos de linguística histórica a professora Cristiana Anamiuti e Lucas Santos Campos. Pode passar. Professor Marcelo Moreira, que é bolsista de produtividade do CNPq, desenvolve pesquisas em teorias da edição a partir de crítica de métodos slackmanianos e bedierianos. Possui 15 orientações de mestrado e 13 de doutorado. No caso da filologia especificamente, nós destacamos a de Marinês José de Jesus Rocha. Pode passar. Cristiane Anamiuti Tempone, que também dialoga com outras áreas, mas na área da linguística histórica tinha orientações de mestrado concluído até o período. Destacamos Carlos Alberto Gomes Santos e Aline Santos Costa. Pode passar. Trabalhando também no âmbito das humanidades digitais. Bom, a produtividade dos estudos de linguística histórica e de filologia, no caso específico aqui da filologia na Bahia, é tão significativa e tão plural em todas as universidades públicas, que, além de todos esses programas de pós-graduação e das pesquisas em andamento, em função da centralidade dos estudos filológicos no Estado, em 2006 foi criado pelas professoras Rosa Borges dos Santos e Rita Queiroz, Maria da Conceição Reis, cada uma numa instituição do Estado, o Seminário de Estudos Filológicos, que a gente chama carinhosamente de CEF, que existe até hoje, era anual, passou a ser bianual, e que em janeiro do próximo ano acontecerá na sua primeira versão online, que tem dinamizado de maneira muito significativa os estudos filológicos na Bahia e ocorre com periodicidade e sempre gerando publicações muito significativas. No âmbito da linguística histórica, nós temos aí o propor que faz história e se multiplica por todo o Brasil. Pode passar e acho que eu chego à minha conclusão. Acabou? Acho que sim, né, Kleber? Agora, a palavra para continuar esse levantamento cartográfico, esse panorama, vai para o professor Expedito e vai dar continuidade no restante da região. Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite, Alícia, boa noite, Kleber, meus queridos amigos, Ari, obrigado à atual direção do GELD, professor Isabel, por esse convite, e principalmente ao Kleber, que era diretor do GELD na época, por convite para a realização do trabalho. Bom, eu sou o primo pobre, da Alícia, nesse restante de Nordeste, porque ela já falou demais, então a gente tem pouca coisa a apresentar. Eu quero dizer que o nosso trabalho foi também na mesma metodologia, basculhando os programas de pós-graduação das universidades, sobretudo as federais do Nordeste. temos convicção de que o trabalho não está completo e provavelmente estamos sendo um pouco injustos, provavelmente, por conta disso. Então, o que a gente fez? Foi um levantamento, aqui no Ceará, como eu sou da casa, eu peguei três, duas universidades, a federal e a estadual do Ceará. A federal, onde eu me formei, e na estadual, onde eu aduo. Dois programas de pós-graduação e eu fui elencando os trabalhos que a gente conhece. As demais universidades, eu fiz o levantamento nos sites das universidades e todos aqueles trabalhos que se aproximavam da temática, que fosse da filologia, trabalhando com edição de textos e estudos da língua em vários aspectos, ou em trabalhos que abordam um pouco a questão histórica da língua. Então, uma periodicidade que a gente caracteriza como de acromia da língua histórica. Então, o levantamento foi feito dessa forma e eu vou elencar, eu elenquei os demais estados do Nordeste, começando pelo Ceará, depois Paraíba e assim sucessivamente. Quando aparecer o meu slide aí, por favor, me avisem, tá? Apareceu. Apareceu? Então, eu creio que a Bahia tem uma tradição muito antiga, como a Alícia bem apresentou dos anos 60 para cá. Os demais estados do Nordeste, a tradição dos estudos em filologia ou quer em língua histórica e em qualquer abordagem da filologia, eles têm um marco mais recente e foram, eu creio, influenciados a partir do final dos anos 90, da criação do BHPB, que é o grupo palestrário do público brasileiro e que tornou-se mais conhecido e popular nos estados e, a partir daí, os pesquisadores começaram a trabalhar com os documentos arquivísticos dos seus estados e a fazer seus estudos, como aconteceu aqui no Ceará e, eu creio, nos demais. no Ceará, as pesquisas em filologia e língua histórica ocorrem no programa de pós-graduação da UFC e no POSLA, que é o programa de pós-graduação em línguística aplicada da UES e no mestrado interdisciplinar História e Letras também da UES. Então, eu começo com o meu próprio trabalho em 2004, que eu creio que foi o primeiro trabalho nessa linhagem a ser feito no mestrado linguística da UFC, que eu trabalhei com documentos autos de querela do século XVIII, em que eu fiz a edição sem diplomática dos documentos e a análise linguística dos clíticos nesses documentos. Também na UFC, em 2009, e isso foi um trabalho de dissertação, a primeira dissertação a ser defendida dentro da UFC. Em 2009, a professora Aurea Zavan defendeu a tese de doutorado em que trabalhou com editoriais de jornais na perspectiva diacrônica, analisando o gênero editorial do jornal, à luz das tradições discursivas. E, em 2009, eu defendi minha tese de doutorado, bem trabalhando com os mesmos documentos, os autos de querela do século XVIII e XIX, mas na perspectiva das fraseologias. Foi um outro objeto de pesquisa. E a Patrícia Batista, ela fez uma dissertação também na UFC em 2011 sobre as toponímias do Ceará nos autos de querela que eu havia editado. A Inicena fez uma dissertação sobre anúncio feminino do século XX e XXI à luz das tradições discursivas. A Tiziane Rodrigues fez uma dissertação de mestrado, também analisou as tradições discursivas no gênero de denúncia de processo jurídico do Ceará, também escrito no século XX e XXI. não é uma diacronia tão extensa, mas é um trabalho que se caracteriza como diacrona. O Jorge Carvalho, desculpe, em 2016, em 2016, também fez a dissertação de mestrado, trabalhando com as tradições discursivas em resumos acadêmicos, compreendendo também o século XVIII, desculpe, o século XX e XXI. Então, ressalto que todos esses trabalhos a partir do UFC foram orientados pela professora Áurea Zavan, pela professora Bernadette Bias e pela professora Emília Farias. Em 2012, eu entrei no pós-lá-NAUS como professor do programa e comecei, então, minhas atividades de orientação. E começaram a surgir os primeiros trabalhos, como o da Tiziane Nunes, que trabalhou com o campo lexical da violência no exalto de Querela. O Wagner Loyola trabalhou na sua dissertação com editais do século XVIII, em que ele fez um estudo diplomático e linguístico dos documentos. Adriana Josina editou um livro de documentos chamado Auto de Arrebatação e trabalhou também com o léxico desse documento. Edneu da Pinto trabalhou com escritura de compra e venda de escravos do século XIX, também trabalhou, pesquisou, analisou as fraseologias. O Igor Braga Almeida fez uma dissertação analisando o gênero Portarias do século XVIII sobre a perspectiva da análise de gêneros, a análise sócio-retórica do gênero Portarias. A Monique Souza também fez a mesma atividade de análise de gênero, mas com cartas administrativas, escritas pelos capitães moros de Pernambuco e do Ceará, nessa mesma perspectiva sócio-retórica. Mas todos eles se caracterizam também como um trabalho de edição sem diplomática e um estudo bastante extenso do contexto histórico desses textos. O leízo do Alves trabalhou com vários documentos do século XVIII na perspectiva da linguística textual, sobretudo da referenciação. Esses textos já tinham sido editados em um projeto maior chamado História Colonial Cearense e ele analisou esses documentos que já estavam editados. A Fernanda Almeida trabalhou com o livro de Certidões de Óbitos em que ela analisou as certidões de óbitos, a causa mortes das certidões, fazendo um estudo fraseológico também. A Catarina Soares trabalhou com o testamento do século XVIII analisando as tradições exclusivas relativas ao caráter religioso dos testamentos. Então, todos esses trabalhos aqui foram orientados por mim e apareceu depois da primeira tese de doutorado em 2018 da Tiziane Nunes. Ela trabalhou com léxico e léxicultura na perspectiva da linguagem oral, mas da linguagem do grupo de vaqueiros do Ceará, numa perspectiva também filológica, compreendendo que a filologia, e eu acho que isso a gente hoje aceita muito bem, não é só do escrito, mas também das outras modalidades textuais, sobretudo, a modalidade oral, quando ela gravou as entrevistas, fez transcrição e analisou o estudo com o léxico do vaqueiro. Um outro trabalho que foi realizado dentro do Pós-Clar foi da Cíntia Martins, não foi orientado por mim, foi orientado pela professora Nucássia, ela trabalhou com bandos do século XVIII, ela editou 90 bandos no Ceará e fez um estudo sócio-histórico desses documentos. Então, o que eu coloquei em vermelho aqui, na época, era um trabalho que estava em desenvolvimento, todos orientados também por mim, que é o trabalho da Nádia, que trabalhou com provisões de professores de primeiras letras, que era uma dissertação de mestrado, e na Aurilene Holanda, que foi em certidão de óbitos de Alcese Tabipoca. Esses trabalhos já foram defendidos, eles não entraram na cartografia. E outros, como a Adriana Josino, que foi a tese dela, que já foi defendida também, mas também não entrou na cartografia. E ainda outros que foram defendidos e outros que estão hoje em desenvolvimento. E dentro do mil, no mestrado de disciplina História e Letras, um trabalho concluído que é o da Francisca Lisiane da Costa, que também trabalhou com edição de um livro de escritura e compra de venda de escravos, em que ela analisou também toda essa relação comercial dos escravos, sobretudo, tendo como base o estudo do Léxia. E outros trabalhos ainda que estão hoje em desenvolvimento. que também não constam na cartografia. Então, esse é o panorama aqui do Ceará. E tudo isso começou bem recente. E a gente tem mostrado bastante adeptos, nós temos bastante adeptos nessa área dos estudos de filologia. Todos esses trabalhos, eles partem da edição dos documentos, como eu falei, e do estudo linguístico de algum fenômeno da língua. O levantamento que eu fiz no estado da Paraíba, eu encontrei oito trabalhos, que estão nessa perspectiva filológica ou de linguística histórica. No caso, é o trabalho de Josefa Mônica Almeida da Silva, que é uma dissertação, que analisa as expressões referenciais em ofício escrito na Paraíba no século XVIII e XIX. Maria Alva da Silva Cavalcante, em 2011, que é um estudo histórico sobre a ordem dos constituídos das orações em cartas paraibanas, do século XVIII e XIX. A Divânia França de Moura, em 2011, que faz um estudo diacrônico das tradições discursivas em atas de câmaras municipais da Paraíba, produzidas nos séculos XIX, XX e XXI. Angela Cláudia Rezende do Nascimento, em 2011. A dissertação dela também trabalha com abreviações dos documentos do tombamento do século XVIII e XIX na cidade de Mossoró. Luciene Maria Patriota, em 2011, que trabalha com estudo discursivas em livros didáticos da língua portuguesa no século XX e XXI. Pebe Alves Ataíde, em 2013, que é a tese de doutorado, analisa a ordem sujeito-verbo no português brasileiro em documentos pernambucanos do século XVIII, XIX e XXI. Isabela Cristina, em 2013, trabalha com tradições discursivas em anúncios sobre medicamentos em jornais da Paraíba no século XIX. Amácia Bicalho, em 2013, trabalha com artículos discursivas jurídicas em processos criminais na cidade de Pombal, do século XIX. Isabel Pauline Lima de Brito, também uma dissertação sobre os conectores adversativos entre jornalísticos dos séculos XX e XXI. No estado de Pernambuco, eu encontrei, levantei dez trabalhos. Então, é da Maria Cristina Pinto Fonseca, que é professora da Federal da Paraíba, mas ela fez doutorado em Pernambuco, que eu leio de todas as cartas oficiais escritas na Paraíba no século XVIII e XIX. A Karina Holanda Bastos, em 2007, analisa aspectos lexicais e fraseológicos em anúncios de jornais do século XIX. Nossa amiga Valéria Severino, em 2007, analisa traços de mudanças de permanências editoriais de jornais pernambucanos no século XIX e XXI, na perspectiva de a crônica da mudança, da forma de sentido. Vânia Zalves, de Lima, estuda o sistema ortográfico português e brasileiros em carta do século XIX, escrita nesse período de 1827 a 1873. A Cisa Travassos, em 2010, ela faz um percurso da transformação histórica do gênero capa de jornal do século XIX ao XXI, na perspectiva da análise de gênero. Jurandir Ferreira Dias, em 2011, faz uma descrição dos adjetivos em quatro exemplares de pesquisas produzidas em Recife entre os anos de 1844 e 1847, em Pasquins, desculpa, em Pasquins produzidas em Recife. Éve, com Israel de Oliveira, em 2003, faz uma edição de 15 cartas sobre a abolição, escrita por Joaquim Nabuco, no século XIX, e faz um estudo sistêmico-funcional no sistema de transitividade. A Fernanda Maciel, em 2014, estuda os termos de Manuel de Barros, um escrivão da imandade Nossa Senhora do Rosário e dos Homens Pretos, do século XIX, em Recife. E a Maria Pereira da Silva, em 2014, faz um estudo dos papéis que desempenham os processos de participantes e os participantes e como se organiza um sistema de transitividade em cartas oficiais do século XVIII e XIX. E, finalmente, a Ana Karina Pereira, finalmente, em Pernambuco, em 2016, em sua tese, analisa as tradições discursivas e anúncios de jornais do Recife sobre fuga de escravo no século XIX, analisando também as tradições discursivas. No estado do Piauí, encontrei três trabalhos que se aproximam um pouco do que a gente está chamando de linguística histórica. Da Samarina Soares de Sá, em 2013, que analisa o gênero de propaganda de carros em jornais impressos em Teresina, entre 1950 e 2002. Miriane Souza Oliveira, em 2017, faz um estudo historiográfico sobre a história da língua portuguesa em gramática do português brasileiro. E, assim, a Ana Bezerra Feitosa, em 2018, analisa a categoria de voz verbal em gramática do século XIX, para uma série de livros didáticos. No estado do Rio Grande do Norte, eu levantei oito trabalhos. Então, é do Felipe Moraes, que é a dissertação de 2012, que também faz um estudo diacrônico de cartas oficiais do Rio Grande do Norte, referente aos séculos XVIII ao XX, e esse documento, como eu falei, pertence ao corpo do PHBB. Então, esses trabalhos são muito direcionados pelo PHBB. A Camila Gomes, em 2014, a dissertação de mestrado sobre as tradições discursivas, em que analisa os benditos populares e as novenas, também nesse corpo do PHBB, do Rio Grande do Norte, do estado do Rio Grande do Norte. Bibiana Pellinasso, em 2014, faz a dissertação também sobre as tradições, inclusive, testamento do estado do Rio Grande do Norte, dos séculos XVIII ao XX. Marli Rocha Medeiros, em 2014, também uma dissertação analisa os processivos de segunda pessoa em cartas de leitores de jornais brasileiros do século XIX e XX, também o corpo do PHBB. Macia de Moura, em 2015, em uma dissertação sobre cartas pessoais brasileiras do século XIX e XX, analisando os constituintes, construtores, V2 e V3. Então, Lucas de Sena, em 2015, analisa a colocação dos pronomes críticos em sentenças do infinitivo posicionadas entre jornalísticos de vários estados do Brasil do século XVIII e XX, também esse corpo pertence ao PHBB. E a Lígia Maria de Silva, em 2015, em sua dissertação, analisa as orações relativas no público brasileiro na perspectiva histórica em cartas oficiais escritas entre o século XVIII e XX. Cássia Camilo de Moura, em 2018, é uma tese de doutorado, sob os pressupostos da sociolinguística variacionista e pronominal de segunda, analisa os pronomes de segunda pessoa em cartas pessoais ao longo do século XX. e o último estado a ser pesquisado é o estado de Sergipe, que naquele momento estava começando seu programa de pós-graduação, estava iniciando ainda os trabalhos, se apresentou dois trabalhos já se aproximando do que nós estamos tratando, que é o César Alexandre Névi Santos, em 2012, que é uma dissertação titulada De Sirigipe a Sergipe del Rei, o Estopônio nas Cartas de Cis Marias, nesse período do século XVI e século XVII. Melani Lima Santos, em 2015, tem uma dissertação Os Onomásticos em Documentos da Freguesia de São Cristóvão, quando pertencente à província eclesiástica da Bahia. Então, esses foram os trabalhos que, como eu falei no início, no início a Alícia apresentou uma quantidade enorme só na Bahia. aqui nós temos um bem mais modesto, bem mais simples, no restante do Nordete, mas isso é importante que mostra que a pesquisa está, as pesquisas nesta área estão se desenvolvendo. Hoje, nós já temos muito mais do que isso. E nós estamos lidando apenas aqui com trabalhos, como eu falei, dissertações, mestrado e tese doutorado. Então, que nós temos também de eventos ou de artigos publicados em periódicos ou capítulos de livros ou livros, hoje nós temos muito mais do que isso. Então, as nossas considerações é que afirmamos não ter um levantamento completo e exaustivo, mas buscamos da forma mais cautelosa possível, a partir do que tínhamos disponível, como recurso de busca, esses dados que a gente conseguiu trazer. Então, os dados mostram que o estado da Bahia se destaca pela tradição dos estudos filológicos em línguas históricas. Os demais estados possuem pesquisa nas áreas e apresentam trabalhos concluídos e em desenvolvimento nos níveis de mestrado e doutorado. A par da Bahia, que é um caso peculiar, o levantamento nos permite afirmar que o cenário das pesquisas em ambas as áreas começa a mudar em especial a partir do contato dos pesquisadores com os pórporas organizados pelo Grupo para a História do Português Brasileiro no final do século XX e início do século XXI. Do ponto de vista temático, há uma forte predominância dos estudos das tradições excursivas em interface com a linguística textual. Outra parte se volta para o estudo do léxico e outra para questões morfocitáticas como o uso dos pronomes e a ordem dos constituintes racionais. Percebemos que a linguística histórica nessa concepção do senso é predominante, pois os trabalhos são de base textual em que se avaliam os percursos do fenômeno da língua em processo de uso e de mudança. E, nesse aspecto, a linguística histórica e a filologia aproximam bastante porque ambos partem dos textos para o estudo da língua ou o estudo do próprio texto. No que diz respeito aos estudos filológicos, proposta proposta de edição de estudo de teoria editorial, destacam-se na Bahia a UFBA e a UESB, as demais regiões investiram mais nas práticas editoriais para estudos históricos de língua. Temos consciência de que não fizemos um trabalho completo, no entanto, podemos deslumbrar uma quantidade de pesquisa muito satisfatória e que estão em pleno desenvolvimento. Muito obrigado pela atenção, desculpa a pressa, acho que atropelei um pouco aqui a fala por conta do tempo. Obrigado. Obrigado, então, Expedito, por sua presença, também obrigado, Alicia. Enfim, na verdade, agradecer a essa mesa, amigos tão valiosos para a nossa universidade, para a gente, para a relação de amizade e para a pesquisa, enfim, porque o que vocês apresentaram é fruto de um investimento de muitos dos nossos colegas, é nosso investimento na pesquisa, na ciência, enfim, e com esse panorama, esse panorama geral que vocês apresentaram, é visível o quanto o Nordeste tem de produção na área de filologia e na área de língua histórica. não se pode falar em filologia e língua histórica sem não tocar no nome da Bahia, não tocar no nome dos professores que foram mencionados aqui, a Rosa Virginia, a Célia Telles, enfim, e todos os seus seguidores que vêm aí atuando de maneira muito compromissada com as pesquisas na área de língua histórica e na área de filologia. e eu fico muito contente, Alícia, Ari e Expedito por ter lançado esse desafio e vocês terem topado terem feito esse trabalho porque foi realmente um trabalho bem exaustivo, eu acompanhei a gente trabalhos e vindas e a coisa saiu. E esse trabalho eu acho que é muito significativo porque a gente consegue de modo geral ver onde a gente pode atuar, onde a gente percebe os desdobramentos da área de filologia na área de linguística histórica e também não há como negar que eu acho que a discussão a linguística histórica e filologia ela toma mais visibilidade a partir do momento em que a gente tem a produção a criação do grupo do Pai Histórico Português Brasileiro eu acho que isso começa a se apresentar mais a filologia principalmente e aí pensando nesse mapeamento que vocês fizeram então a minha pergunta que acho que para a gente começar o debate e eu abro para quem quiser falar eu queria que vocês relatassem um pouco diante de todo esse levantamento que vocês fizeram o que a gente pode destacar como aspectos mais relevantes em relação aos avanços na área de filologia e na área de língua histórica se vocês podem comentar um pouco sobre esses avanços e quais as dificuldades que vocês enfrentaram nesse mapeamento né então e aí eu trouxe uma outra questão assim quais os desafios próximos desafios agora eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso e aí fiquem à vontade para quem vai começar primeiras damas você é covardia que eu sou a única enfim obrigada pela preferência uma coisa que como o Kleber disse foi um trabalho bastante árduo inclusive para achar o caminho dessa metodologia e fazer esse levantamento mas muito satisfatório no sentido de perceber como a gente tem um núcleo de formação uma escola que vai se desdobrando entre professores de uma formação primeira né e que vem fazendo suas orientações e formando pesquisadores que formam pesquisadores seguintes e que ingressam nas universidades ainda aqui do estado muitos também de fora mas uma grande parcela segue no estado da Bahia falando especificamente sobre a Bahia né e também se espraiando pelos outros estados do nordeste para continuar essa história de formação mas não continuar esse legado da forma como foi apreendida né e foi ensinada e orientada lá naquele período né são duas áreas que se oxigenam bastante e são duas áreas áreas que tem uma representatividade para o Brasil de modo geral né mas também para o mundo tem expoentes nas áreas né e hoje nós temos transitado entre vários outros núcleos de de formação de pesquisadores e dialogado com áreas muito diferentes cada um de nós né cada um de nós pesquisadores dialogando com áreas de fora das letras não só entre a filologia e a linguística histórica um diálogo que há muito existe né mas um diálogo com arquivística com a história com a memória com o patrimônio com os estudos linguísticos das mais variadas vertentes né então realmente assim foi um trabalho trabalhoso mas gratificante nesse sentido de ver como essa 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 gradação né de formações e essa proliferação né de pesquisa na área mas de ver essa oxigenação da área das áreas elas permanecem fazendo jus ao seu tempo né como já dizia Carolina Micaelis fazendo fazendo filologia e linguística histórica do século 21 né numa abordagem crítica numa abordagem de discussão teórica numa abordagem de prática também de práticas bastante variadas isso ficou muito claro na fala do professor Arivaldo Sacramento meu colega de setor inclusive né é franqueando a palavra para alguns colegas eu gostaria de comentar duas coisas primeiro como a gente fez esse levantamento não foi tão fácil né inclusive já está um pouco superado porque hoje nós temos muito mais trabalhos né mas até aquele momento foi o que a gente conseguiu levantar é uma forma de a gente crescer né porque você olha a gente não faz quase nada ou essa área muito pouco conhecida mas quando a gente faz o levantamento percebe que há muita coisa né sendo feita e uma outra coisa que eu acho mais legal disso é como bem o Ari comentou no início né essas concepções de filologia né esses conceitos essa ampliação né da concepção de filologia que a gente vai vendo como essa concepção se amplia hoje nós temos uma outra visão né uma outra visão de filologia né ou de linguística histórica né o que a gente chama de línguas históricas de filologia talvez hoje já possa de um pouco até obsoleto essa essa terminologia porque nós temos umas concepções bem mais interessantes sobre isso e aí duas questões que eu uma questão que o Ari levantou foi a questão da edição facsimilar ou da edição mecânica em relação a esse nível de interferência né então eu sempre discuto isso com meus alunos assim olha talvez seja o nível que tem mais interferência né porque cada um todo mundo hoje tem uma máquina na mão e faz a foto que quiser então você pode cortar você pode adulterar o texto você pode vai pro computador e faz uma limpeza tirar uma parte do texto então assim é o nível de 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 interferência talvez maior né na edição facsimilar ou então digital ou digital fotografia enfim esse modelo que a gente esse nome que a gente dá quando a gente tirar foto do documento e que lá no livro dos manuais de filologia dizem que é o nível de edição é o nível de interferência zero do editor então essa concessão já está um pouco ultrapassado um outro é a questão do mundo testemunhal como é que a gente garante que um texto tem um testemunho mesmo que seja um texto manuscrito que esteja guardado em um arquivo público de qualquer estado do Brasil mas quem foi que disse que ele que não existe várias cópias desse texto em outros arquivos do Brasil ou do exterior o mesmo dentro do próprio arquivo eu digo isso porque eu encontrei um documento aqui no Ceará uma carta escrita em latim pelo Papa que eu não me recordo o nome dele agora após o terremoto de Lisboa ele manda uma carta e Dom José manda para as colônias pedindo para rezar para o protetor dos reis de Portugal então eu encontrei duas cópias aqui desse documento e não estava procurando eu encontrei por acaso duas cópias então eu tenho certeza que existem centenas não sei centenas mas dezenas dessa cópia porque ela foi enviada para todas as colônias e para todas as vilas das colônias das captenias então assim a gente acha que é um texto monotestimonial mas essa concepção ela é muito ela também não se sustenta muito então são esses dois conceitos que eu acho que o Ari apontou um pouco ali que eu penso que isso já é uma concepção que os manuais ainda trazem que a gente ainda divulga mas já não se sustentam mais então isso mostra que os estudos de qualquer área eles têm tendência a se expandir a se ampliar a ter outras concepções outras visões e isso vai dependendo da pesquisa que você vai fazendo eu acho que essa cartografia também para nós é interessante porque mostra esse grau de de evolução mas pelo menos um grau de mudança de variação dos estudos da área de filologia que vem sendo feito no André eu concordo com com a Alice e com o professor Expedito de fato a gente tem uma tem uma um avanço muito grande uma transformação no cenário que acompanha de certa forma os salões internacionais das discussões eu acho que a gente precisa pensar por exemplo como a professora Rosa Virginia por exemplo é quem de certa forma socializa no Brasil essa perspectiva de estudo de uma de uma perspectiva sociolinguística histórica embora ela já não dissesse isso com essas palavras mas já em 80 a gente recupera alguns textos dela por exemplo no congresso que houve em Minas Gerais eu acho que de linguística histórica ou é de filologia ela já está pensando por exemplo em como a diversidade de gêneros textuais pode servir por exemplo para tentar demonstrar a amplitude da variação em perspectiva histórica os estudos de caráter sociolinguístico de certa forma pensando por exemplo como cada gênero representaria de certa forma determinada determinado estamento numa metáfora obviamente eu acho que isso tem a ver com com intenso debate de participação nesse debate de horizonte mais complexo o que nos tira por exemplo daquela dimensão de colônia a gente tem uma abordagem muito complexa importante sendo que os resultados que a gente tem encontrado que a gente encontrou nas pesquisas mostram por exemplo que a gente não está alheio ao debate que tem sido feito então por exemplo os debates sobre a tradição discursiva que é muito mais expressivamente explorado em Pernambuco e no Ceará como o expedito aponta e que a Bahia começa agora você vê que não tem uma coisa de ter avanço eu tenho visto algumas pesquisadoras australianas que apresentou hoje pela manhã numa mesa essa perspectiva então eu acho que não se trata de uma região estar mais avançada do que outra mas assim de como a construção do cenário foi propício para desenvolvimento de uma disciplina de outra que agora a gente retoma um lugar que é de observar como a gente tem modificado isso e eu vejo alguns fatores que eu acho que são importantes a professora Rosa dizia também eu fui aluno dela umas cinco vezes então tenho muita coisa na cabeça desculpa em falar assim ela dizia para a gente não sei se ela elaborou isso em algum texto mas ela dizia para a gente que era interessante como a gente precisava se formar como alguém que soubesse fazer descrições de língua que se preocupasse em compreender as teorias mas não confessasse as teorias não com essas palavras com isso ela estava dizendo por exemplo que era preciso conhecer as abordagens e aprender a lidar com descrição e análise de língua e como cada teoria admite isso então eu acho que a gente acho que essa imagem serve por exemplo para mostrar por exemplo como como as diversas teorias têm sido de certa forma coralizadas vamos dizer assim tem composto um amplo repertório e como a gente tem chegado a perguntas bem complexas a gente tem visto por exemplo questionamentos que são de ordem nossa e quantos escritores tem escritores tem nesse texto e isso interfere será que a gente pode levar em consideração cada escritor como metaforicamente um falante será que dá para pensar essa relação de utente com essa variação em perspectiva histórica para sim chegar a esse nível de pergunta é porque a gente já transcreveu a gente já produziu reflexões já construiu dados incríveis uma outra tendência é as humanidades digitais isso transformou radicalmente a gente precisa pensar por exemplo como a professora Alicia fez o primeiro trabalho em edições digitais na Bahia mas hoje por exemplo a gente vê como as pesquisas em linguística de córpora tem se desenvolvido se desdobrado ricamente para tentar dar conta do volume de dados sem perder de vista a dimensão material que condiciona a interpretação qualitativa do processo então esse para mim é o desafio Kleber como diante do volume de dados que a gente tem alcançado nessas projeções de córpora digital vamos dizer assim como isso tem sido tão complexo para as descrições e análises em linguística histórica e como a gente avaliar isso qualitativamente por exemplo eu fico pensando questões como a gente sabe que o testamento vamos pegar um gênero testamento testamento é um gênero que condiciona determinado tempo verbal e determinadas construções linguísticas aí que ponto a gente pode pensar por exemplo que ter mais ou menos testamento no corpus vai dar um resultado ou condicionar a nossa abordagem eu acho que são questões que tem surgido muito mais frequentemente e a gente tem agora desenvolvido metodologias que não foram desenvolvidas no passado porque a gente não tinha essa dimensão ampla de problemáticas então a gente tem aí para mim as contribuições quantitativas desse debate a gente tem desenvolvido metodologias ótimas a partir das humanidades digitais e aí eu não posso esquecer por exemplo do que o professor Patrício Barreiros e a professora Liliane tem feito no âmbito da UF no desenvolvimento de tecnologias e de metodologia de crítica textual nesse âmbito da edição tem sido uma pesquisa fantástica o pessoal também que está trabalhando na na UESB também tem uma pesquisa forte e o PHPB como você bem disse o PHPB em Pernambuco no Ceará em Sergipe também tem sido essa chave para repensar essas categorias acho que para mim o desafio é esse como pensar o aspecto qualitativo disso e aí a gente precisa contar com o que você já tem desenvolvido você já tem desenvolvido pesquisa em gênero textual em perspectiva histórica que é uma coisa importante de a gente observar a gente até faz isso na filologia embora não seja nessa entrada a gente vai pelos estudos de retórica observando construções linguísticas e condicionamentos a gente observa por exemplo como determinado texto possui isso principalmente quando a gente está pesquisando fonologia histórica que usa por exemplo textos da lírica de lírica e aí a gente sabe por exemplo que determinadas questões são do condicionamento da lírica e não são mudanças linguísticas necessariamente então assim por exemplo uma síncope ou melhor uma apócope ou uma aferese para dar um exemplo assim corriqueiro pode ser contextual da métrica e não necessariamente uma mudança em curso aspectos desse tipo então eu acho que falta isso para nós cada vez mais e eu tenho visto respostas as tradições discursivas que se desenvolvem fortemente e não vou falar muito a respeito porque o Kleber está aí e a professora Valéria os professores que entendem do assunto com melhor propriedade estão aí para a gente ver por exemplo esses desdobramentos linguísticos na interpretação do texto em perspectiva histórica e para finalizar a gente tem que sempre lembrar a dimensão da subjetividade nesse processo quando nos caminhos da linguística histórica a professora Rosa dizia assim é preciso interpretar a mudança ela fazia isso ela dizia em oposição aquela ideia da explicação da mudança de certa forma ela estava se aproximando com um debate historiográfico que dizia respeito a essa mudança epistêmica que acontece nesse terreno de como agora a linguística histórica precisa se entender também como ciência histórica e reavaliar essa dimensão necessária para a compreensão do texto e do fenômeno do linguístico então eu acho que a gente está em um desenvolvimento muito bacana e acho que o PHPB é um fórum importante para os desdobramentos desse processo e o desafio para mim é o aspecto qualitativo mesmo da interpretação desses dados e da compreensão desse texto e é nessa parte que eu acho que os estudos filológicos podem contribuir muito mais não só dos estudos filológicos mas as abordagens relacionadas à materialidade vamos chamar de ciências que estão relacionadas aos estudos filológicos ou que de certa forma estão muito próximas à paleografia à diplomática à heráldica que são vários elementos que às vezes nem são de natureza verbal mas podem informar por exemplo a relevância social que esse texto possui podem informar por exemplo o nível de erudição o nível de popularidade a partir dessa materialidade se o texto está em papel se está em pergaminho e aí a lista tem vários exemplos que podem ilustrar bem isso um texto escrito em gótica angulosa iluminado com muitas cores esse texto é erudito e a gente não precisa nem ler esse texto necessariamente nessa complexidade toda é claro que a gente vai fazer isso porque a gente é filólogo mas a gente sabe que essa informação material tem a dimensão da cultura que mostra a erudição então assim as formas materiais precisam entrar qualitativamente na interpretação dos dados senão a gente perde informação e perde o recorte das variáveis sociais que de certa forma fomentam esse processo então a paleografia importa importa por exemplo observar a estrutura diplomática dos tipos documentais na diplomática a gente chama de tipo documental que não é tipo textual é diferente é diferente a coisa mas a gente sabe que existem nos textos jurídicos notariais de certa forma existem formulações e essas formulações tem condicionamentos históricos que às vezes nem são sincrônicos são tradições discursivas vamos dizer assim e essa é uma complexidade toda que a gente precisa encarar e que eu acho que a gente está aqui tentando resolver porque a gente mal transcreveu mal digitalizou os nossos arquivos já estamos nessa questão aí bom, é isso Obrigado, Ari é muito bom escutar se você falar sobre essas questões que envolvem o diálogo da filologia com a linguista histórica da filologia com outras áreas o quanto é importante e o quanto a gente ganha nessa tentativa de descrever o português de outro momento e como a gente vai ganhar se a gente realmente investir por esse caminho nesse diálogo eu acho que a filologia tem mostrado isso para a gente a paleografia eu cito aqui os eventos que a UFIPA tem organizado através do professor Ari da professora Alicia dialogado com a filografia com outras humanidades enfim e isso tem ajudado muito a gente principalmente a gente tem trabalhado no português nesse projeto para o Estado Português do Brasil eu acho que é muito bom a gente conversar sobre isso eu acabei assim na minha ânsia de querer falar sobre as coisas e para não esquecer o que eu queria perguntar eu acabei esquecendo de falar que a gente tem uma audiência aqui de colegas de amigos que estão dando abraços fazendo bons comentários aqui a respeito do tema e então a professora Tiziane a professora Dorothy a professora Uda assim amigos colegas que a gente sabe que tem esse mesmo interesse e acho que isso é muito muito bom para a gente eu por mim eu continuaria aqui para a gente ficar tomando a nossa cachaça e ficar conversando sobre várias coisas com esse tempo que a gente gosta de conversar mas eu queria fazer um encaminhamento fazer uma pergunta para vocês e aí a gente pode depois vocês fiquem à vontade para quem quiser falar sobre isso dizer a seguinte questão eu acho que com essa cartografia a gente tem um início de trabalho muito importante que é a gente tentar dar conta dessa produção contar a história de como essas áreas entram depois da Bahia porque a Bahia é o centro por excelência você tem um grupo bastante produtivo enfim e eu queria perguntar para vocês qual é a importância de um trabalho como esse de cartografia e qual o papel do GELNE não só do GELNE mas de outras associações que são responsáveis inclusive para fomentar o interesse a pesquisa também no Nordeste para o trabalho de comunismo para que a gente possa ganhar mais porque eu acho que também a gente precisa avançar um pouquinho e deixar isso mais claro para todo mundo porque quando fala de filologia e língua histórica muita gente associa a pessoas velhas trabalhando com papel velho mas a gente sabe que não é isso tem uma gente muito nova trabalhando com avanços tecnológicos e eu acho que a gente tem muitos conhecimentos e as políticas se a gente pensar nos cursos de graduação por exemplo filologia não existe mais no curso de graduação eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso posso começar eu queria agradecer por esse comentário Kleber e por essa pergunta mas antes de falar isso eu queria só arrematar um comentário em relação ao que o Ari trouxe que o diálogo entre a filologia e a linguística histórica ele mais do que comum e antigo ele é necessário no sentido de se fazer perguntas que estão muito na base de qualquer trabalho de interpretação tanto histórica quanto linguística que são olhar para o documento na sua materialidade por exemplo e dizer esse documento é de fato do ano que ele está dizendo que é ele é de fato do período que ele está dizendo que é ele traz o estado de língua que eu estou como pesquisador imaginando o que ele tem que ele está refletindo se eu não for fazer ou se eu não for dialogar com quem fez esse trabalho anterior de olhar para esse documento na sua materialidade nessas perguntas todas que hoje a gente tem feito aos materiais esse olhar mais crítico que a gente tem em relação a essas duas áreas como tu disseste Kleber a filologia muito mais do que a linguística histórica inclusive a filologia vive na Berlinda no sentido de ter sido a matriarca das áreas das humanas e ter se extinguido em várias partes do país mas em várias partes do mundo também então assim a nossa história enquanto estado enquanto instituição e aí eu falo em relação a UFIP especificamente produtora de um conhecimento tão bem estruturado e difundido ele fica muito mais fortalecido se a gente estiver em diálogo de maneira forte em grupo então assim movimentos associações grupos sociedades como Gelne como Abralim como Abralique e tantas outras que nós temos que tem esse olhar diferenciado e especificamente no caso do Gelne para a região nordeste e que se empenham por exemplo em fazer esse retrato essa cartografia que eu acho que foi um marco na área nas áreas das letras nos 20 anos de atuação isso é muito necessário porque mandorinha só não faz verão e nós temos que sistematicamente apesar de fazermos um trabalho que a gente sabe que é um trabalho robusto e muito necessário nós temos que sistematicamente dizer isso ele é necessário não deixemos as áreas fenecerem porque elas são basilares e associações como Gelne por exemplo grupos de pesquisa grupos de trabalho projetos integrados são mais do que bem-vindos acho que tem mais é que se fortalecer cada vez mais hoje com as políticas públicas a dificuldade é cada vez maior da produção de pesquisa no Brasil e da produção na área de ciências humanas e órgãos de reunião de pesquisadores e de atuantes na área vão ser um caminho muito importante para que a gente possa falar como grupo algum colega mais? acho que a tendência de ser humano sempre foi essa da segregação de delimitar os espaços e querer se firmar dentro do seu espaço isso que o Japinhaçu vai fazer essa grande crítica ao monodisciplinarismo como esse esse dono do conhecimento cada qual conhece seu pedaço e é dono daquele conhecimento e que a tendência hoje é exatamente o transdisciplinarismo ou interdisciplinarismo então assim a filologia por natureza interdisciplinar então você tem todas as aliás transdisciplinar a geografia com a história com a diplomática com a linguística ninguém pode negar isso e quem nega isso é porque realmente tem um olhar muito estreito o que a gente precisa é ampliar esse olhar para os estudos e uma das formas aliás que a tendência do momento inclusive se você tem uma visão hoje se fala muito na questão da visão sistêmica os problemas da humanidade são problemas sistêmicos ninguém pode estudando seus fenômenos separadamente então cada vez mais é necessária essa visão sistêmica da vida então é mais necessário esse estudo transdisciplinar sem muitos limites então há muita falta de conhecimento achar que a filologia é uma ciência do passado é uma área antiga antiguada que ainda ficou naqueles resquícios da idade média sei lá ou como as pessoas estudaram filologia estudando gramática histórica achando que era filologia então hoje a gente já tem essa concepção muito mais ampla sobretudo nessa perspectiva da pós-filologia que seria uma abordagem bem mais crítica da filologia e isso e ela vai se encontrar muito com as discussões feitas na linguística aplicada então assim nós temos as barreiras estão cada vez mais se dissolvendo então a gente precisa cada vez mais ampliar isso e uma das formas que também da formação porque já que se tiram os cursos de filologia da graduação na minha universidade ainda tem uma disciplina obrigatória e na última reforma curricular a gente lutou por essa disciplina continuar que a gente chama de filologia românica mas enfim pelo menos a gente formar criar projetos de pesquisa para formar alunos de iniciação científica porque esses alunos eles não conhecem de fato essa área quando começam a trabalhar com documentos eles se empolgam então acabam indo cada vez mais a fundo eu tenho três alunos de séculos trabalhando com documentos do Ceará século XVII XVIII e XIX e eu percebo a empolgação elas estão conhecendo agora mas estão assim adiante e aí dentro dos programas de pós-graduação a gente oferta vaga nessa área a gente encontra muitos adeptos nós temos muitas pessoas querendo então temos os grupos de pesquisa os grupos de como é que eu diria os os eventos que a gente faz tudo isso vai ampliando essas possibilidades e as pessoas também que tem um certo preconceito acabam vendo que é uma área tão moderna quanto qualquer outra então acho que a gente precisa realmente fortalecer mais essas discussões ficar mais esses momentos para discutir isso para que nós próprios né tenhamos mais consciência da importância desse que bom expedito que você tocou nesse ponto eu acho importantíssimo né eu acho que a gente também precisa se lembrar como é que essa filologia conquistou essa fama né que quando a gente conhece isso a gente entende porque as pessoas jogaram fora dos seus currículos de suas matrizes curriculares né então primeiro a gente tem aí uma filologia que quase que se resumiu em filologia clássica entre todos os gregos e latinos se revestiu de uma erudição muitas vezes é estéreo no sentido de não fazer diálogos né de não de não né porque a cultura latina e a cultura grega importam muito em diálogo né em perspectiva que amplia não é isso que estou dizendo que a cultura clássica não serve não presta joga fora não é nada disso mas uma erudição que não se põe em diálogo ela de fato é facilmente é colocada nesse lugar de escanteio né depois a gente tem essa imagem da filologia como essa ciência que protege o cânone né e as grandes literaturas master narrativas essa dimensão que é essas filologias modernas né de certa forma então quando a gente observa a mudança epistêmica de questionamento das problemáticas relacionadas ao cânone a gente vê também esse essa crítica ao modelo filológico tradicional mas a gente sabe né e talvez o professor Marcelo Moreira na web com a Marinês Rocha mostram isso nos trabalhos que eles desenvolvem como de certa forma a discussão no âmbito da filologia ela se reduziu e se restringiu a uma a uma imagem de filologia a serviço de né a serviço dos estudos linguísticos a serviço dos estudos literários então a imagem ancilar auxiliar de uma da filologia de certa forma foi relegando a técnica né ou então uma imagem muito forte que está de certa forma disciplinar disciplinada em manuais como de Cidimundo Espina ou nas práticas do queridíssimo e importante filólogo brasileiro Léo De Gaia de Azubir do Filho quer dizer todos esses textos foram importantes historicamente mas a gente não transformou esse debate não é à toa por exemplo que só em 2011 o professor Nardelli é que vai publicar um novo manual de crítica textual mais de 40 anos depois a gente tem aí um abismo muito severo além disso a gente tem que lembrar também que a linguística quando se estabelece enquanto disciplina curricular nos cursos de letras se estabelece na negativa dos estudos filológicos contra o historicismo filológico e aí a gente precisa lembrar aquela interpretação um pouco problemática que se faz no curso de linguística geral de que importa a sincronia e não a diacronia nada disso que o Sossi falou mas a recepção dos escritos sossirianos invertem essa jogada de fato o historicismo filológico tinha problemas tem problemas mas a retomada disso tem sido feita cada vez mais então a gente precisa repensar a importância dos estudos filológicos e entender porque que ele saiu dos currículos por conta dessa dimensão epistemológica que a gente também tem aí uma questão e mesmo expedito falar da filologia românica mesmo a filologia românica a gente tem aqui na Ufiba a linguística românica aí nas universidades da Bahia que eu conheço a UF todas tem essa disciplina de história das línguas românicas mesmo a romanística ela ainda está atrelada a uma tradição teórica que se desenvolve com as bases do pensamento estruturalista né a gente já tem uma série de questionamentos por exemplo a teoria dos extratos a gente já tem outras teorias contemporâneas para pensar contato linguístico que não a ideia de substrato super extrato ad extrato então são elementos que estão reiterados e que estão datados no sentido de serem reproduções de um aumento de pesquisa de linguística de língua românica comparada que já estão em outra ordem então tem esse dever de casa também para a gente fazer né mostrar contemporaneidade dos estudos filológicos para além dessa narrativa não é jogar fora mas existe uma contemporaneidade existe uma relevância né e aí eu vou citar alguns trabalhos que eu tenho visto né a professora Juliana Soledade que tem orientado por exemplo o último trabalho que eu vi estive em banca foi de Natival Simões Neto né que tem uma dissertação em observando por exemplo morfologia derivacional em perspectiva românica um trabalho muito corajoso volumoso mas que traz uma dinâmica mais contemporânea para essas abordagens né debatendo essas questões né revisando por exemplo essas temáticas então tem uma tem as pesquisas do professor Carlos Felipe também que já revém é questões de contato linguístico empréstimo sintático que são polêmicas que a gente tem tem investigado mais raramente é é a gente tem visto o desenvolvimento mas no Brasil ainda estamos aquém um pouco né nesse debate então eu acho que que é é importante que a gente faça essa ressalva porque a gente precisa se mover também mais autonomamente né em lugar de pensar na filologia só como mecanismo de edição pensar também essas categorias outras né é uma relação expedito falar interdisciplinaridade né e a lista também é ponto eu acho que é esse lugar quanto mais a gente conhece mais a gente consegue encontrar variáveis que ajudam a compreender o processo a interpretação da mudança linguística né na linguística histórica de modo geral né é isso é obrigado Ari bom enfim eu acho que por mim eu ficaria aqui conversando com vocês sobre tudo isso né a gente e aqui paqueando mas infelizmente a gente também tem um prazo um período né pra terminar já tá duas horas aqui apresentando discutindo né e é mais de duas horas assim e isso é muito bom porque a gente mostra o quanto tem né a discutir a falar sobre isso e eu fico muito contente é assim por estar aqui porque né pessoas amigas estão conversando como esse é o que eu sempre aprendo com vocês né e eu gostaria imensamente de agradecer a a comissão do GELN né a professora em nome da professora Isabel que organizou assim teve a ideia de apresentar para a gente essas cartografias porque além de dar continuidade ao projeto de áreas que não foram contempladas nesse projeto também dá perspectiva para que a gente possa continuar esse trabalho eu acho que várias questões foram lançadas aqui eu acho que a área ainda tem muito né para se falar da área e aí quem sabe a gente tem uma nova cartografia né daqui a uns anos e aí para apontar muitos ganhos né que a gente aí possivelmente vai ter nas pesquisas em linguística histórica e filologia então agradeço bastante a presença do professor Ari da professora Alicia do professor Expedito e eu me despeço aqui né do boa noite para vocês e é só lembrar que a semana que vem a gente continua né ainda tem outras apresentações do gel no gel continua a área do gel agora eu passo a palavra para a professora Isabel para ela fechar a luz eu só tenho a agradecer Kleber e colegas assim eu nem sou da área mas fiquei encantada né com essa apresentação foi muito interessante e bem isso que o Kleber falou né essa diretoria acolheu com total empenho né a continuidade desse projeto que é tão importante e o que nós queremos é exatamente isso né que esse projeto inicial seja o pontapé inicial mesmo de muitas outras pesquisas né todos os grupos estão apontando possibilidade de desdobramentos continuidade e é isso que a gente quer a região nordeste a gente tem muito a mostrar da qualidade do seu trabalho e a gente tem que demarcar o nosso espaço né hoje mais do que nunca e é com isso que a gente está comprometida a gente agradece demais a participação de todos vocês e também da audiência que esteve com a gente até agora então vamos encerrar aqui segunda-feira começamos de novo às oito e meia da manhã temos mais uma semana inteirinha de atividades vocês estão todos convidados obrigada gente tchau tchau prazer enorme tchau tchau tchau